O que é o mundo? E que por estarmos sempre ocupados, acabamos nos esquecendo em tempos normais. Para que possamos ajudar a melhorar o mundo, é chegado o momento de olharmos para dentro de nós e cuidarmos do nosso emocional. Já dizem os estudiosos que mais perigoso do que a pandemia do Covid-19, o chamado coronavírus, é uma pandemia de pessoas com ansiedade, com depressão e angústias. Uma epidemia de pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos e da crise. Pessoas que ficam disseminando notícias falsas, contando sobre como foram ao supermercado e encontraram as prateleiras todas vazias, criando um cenário ainda mais difícil do que o que está sendo posto. Precisamos ter clareza quanto aos períodos de crise. Pois em muitos casos, eles podem ser premissas para grandes evoluções sociais. Neste momento, não temos ninguém que possa ser declarado como vítima ou culpado. Pois estamos tratando de um problema silencioso e invisível, que não separa etnia, gênero e muito menos classe social. O mundo está parando, mas existe a necessidade de um pelotão de frente. As pessoas que estarão dioturdamente lutando para minimizar o sofrimento das vítimas atingidas pelo vírus e precisarão acreditar que sua ação pode mudar a vida de quem está sobre seus cuidados. Cabe a cada um de nós, além dos cuidados profiláticos extremamente necessários, buscarmos nos harmonizar para manter nossa imunidade elevada. E como bons brasileiros, lembramos que a fé e a esperança sempre foram nossos alentos na busca por dias melhores, sabendo que esses sempre virão. É hora de encontrarmos coisas boas para falar e, quando não tivermos, simplesmente nos silenciarmos e nos recolhermos em oração, pedindo que sejamos como a luz que ilumina esses momentos sombrios que se instaura em nossa sociedade. Lembremos-nos de que sempre teremos a oportunidade de ajudar e que a vida está nos oferecendo uma grande oportunidade de olharmos ao nosso redor e fazermos algo para minimizar o sofrimento de alguém. Afinal, podemos decidir se este momento queremos ser a luz que ilumina ou o interruptor que apaga as chamas da esperança e aumenta a escuridão e o desespero. A equipe da Uníntese solidariza-se com todos e busca ser luz nesse momento de dificuldade. Venha conosco e coloque-se à disposição dos que podem precisar do seu precioso auxílio. Enfim, que Deus nos abençoe.